Seja bem-vindo à aula de número 30 em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 39 da página 22 do caderno do aluno volume 3 do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que agora é o nosso último tema, o tema 4, que é sobre equações exponenciais. Embora ele esteja falando que é sobre equações exponenciais, esse tema 4 a gente também vai usar log. Então a gente vai ter momentos em que a gente vai ter que usar a ferramenta de logaritmo para poder resolver a situação problema. E a primeira situação problema que a gente vai resolver, como falei, é a atividade 39. Vamos lá. Ele diz o seguinte, a massa de carbono 14 varia com o tempo de acordo com a seguinte expressão. Então aqui ele te dá uma expressão, certo? m de t igual a m0, que seria a massa inicial, vezes 1.5 elevado a t sobre 5.730. E ele diz o seguinte, cada vez que t assume valores múltiplos sucessivos de 5.530, a massa reduz-se à metade. Então o que ele está querendo dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte, quando a massa, vamos imaginar que fosse uma massa 8. 8, quando isso daqui é 5.730, então 5.730 dividido por 5.730 vai dar o que? Vai dar 1. E 1.5 vezes 1 é 1.5. Aí 1.5 vezes 8, eu falei que a massa inicial seria 8. Então 8 dividido por 8 vezes 1.5 vai dar o que? Vai dar 4. Por quê? Porque pense bem, isso aqui é 1.5. Então 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. E por aí vai. Da próxima vez que ele dobrar esse valor aqui, o resultado vai ser 2. Isso já vai ser 1 quarto. 1 quarto da massa inicial vai ser 2, que vai ser justamente a metade disso daqui. Então ele vai reduzindo-se, certo? A metade. Então nesse caso, quando ele dobrasse o valor de 5.730, então 5.730 vezes 2 dividido por 5.730 daria 2 mesmo. Isso seria o que? Seria 1 quarto da massa inicial, que seria igual a 2, certo? Então ele reduziu a metade da metade, porque a metade antes era 4 e a metade da metade é 2, né? Porque a metade de 4 é 2. E que a metade da metade também a gente pode encarar como sendo 1 quarto. A metade é meio, então a metade da metade é 1 quarto, certo? Bem, e aí ele fala, se for constatada que a massa de carbono 14 restante no fóssil é apenas 10% da massa inicial, a idade estimada do fóssil é de, e aí ele te dá o valor do log de 2 na base 10, como sendo aproximadamente igual a 0,301. Então a primeira coisa que você precisa entender é o carbono 14. O carbono 14 é uma ferramenta matemática utilizada para obter a idade aproximada do fóssil. Então quantos anos vai ter aquele fóssil, aproximadamente quantos anos tem? Então é mais ou menos isso, é para saber aproximadamente a idade estimada do fóssil. Então se eu sei quanto de massa inicial tem o fóssil, eu posso determinar a sua quantidade em anos, certo? Ou se eu sei qual é a quantidade da massa que ele tem, certo? Eu posso ainda assim determinar a sua idade em anos, certo? Lembrando que T aqui é em anos. Então vamos lá. E aí ele apresenta algumas alternativas para a gente aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é ver de novo esse enunciado. Essa parte aqui, ele fala o seguinte. Se for constatada que a massa de carbono 14 restante no fóssil é apenas 10% da massa inicial. Então o que ele está querendo dizer? Que a massa que tem no fóssil, a massa restante, esse cara aqui, MT, a massa restante. Ele está querendo dizer que esse cara aqui é 10% da massa inicial. A massa inicial é esse outro cara aqui. Então quer dizer que esse MT é 10% da massa inicial. Então, esse MT vai ser igual a 10% de M0, que é a massa inicial. Certo até aí? Bem, aqui não tem espaço suficiente, então vamos tentar resolver isso no nosso caderno de rascunho. Vem comigo. Então, a primeira coisa, a fórmula que é MT, certo? Vai ser igual a M0 vezes 1,5 elevado a T sobre 5.730. Vamos conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. MT igual a M0 vezes 1,5 elevado a T sobre 5.730. Pronto. Então a gente já sabe isso, que é a fórmula essa. Ele diz o seguinte, que a massa restante, que é MT, é 10% da massa inicial. Então, o que é 10%? 10% é igual a 10 sobre 100. E a gente pode simplificar isso, né? Corta esse zero com esse zero, é igual a 1 décimo. Então, essa massa restante é 1 décimo da massa inicial. Então, vamos escrever assim, 1 décimo da massa inicial é igual a massa inicial vezes 1,5 elevado a T sobre 5.730. Bem, o que acontece? Esse M0 a gente pode cortar com esse daqui, que é a massa inicial. Por quê? Porque esse daqui que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, esse cara dá para cancelar com esse cara aqui. Então, a gente já pode cancelar esse M0 aqui com esse M0. O que é que sobrou? Sobrou 1 décimo igual a 1,5 elevado a T sobre 5.730. Bem, aí o que acontece? A gente chega num momento que a gente não consegue resolver isso daqui pela forma exponencial, certo? Para a gente resolver isso aqui efetivamente, a gente precisa o quê? Da nossa ferramenta de log. É aí onde entra o nosso log. A partir de agora, para a gente resolver isso aqui, a gente vai ter que jogar isso aqui como log. Vou até mudar de cor para informar que a gente está mudando a ferramenta. Então, log. Então, vamos aplicar então. Então, log de 1 sobre 10. Então, log de 1 sobre 10. Na base, 1 sobre 2. É igual a T sobre 5.730. Então, como é que a gente sabe que a gente montou certo? A gente faz aquele nosso M0, que é aquele nosso atalho para ver se está tudo certo. Então, meio elevado a esse cara aqui é igual a esse outro aqui. Que é exatamente o que a gente tem. Meio elevado a esse cara é igual a esse. Certo? Então, sempre faça isso para ver se você montou o seu log certo. Se não é de você transformar o exponencial em log. Se você transformou certo. Se você montou certo. Pega isso, elevado a isso. Tem que ser igual a isso. É isso que a gente tem aqui nesse ciclo? É. E isso daqui elevado a isso é igual a isso. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente sabe que aqui a gente está em uma base que não é legal para a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mudança de base. Por quê? Porque aqui ele deu para a gente base 10. Log de 2 na base 10. Então, vamos mudar para base 10. Então, significa que a gente vai ter um log que vai ser um log de 2. E que a base vai ser base 10. Então, a gente já pode mudar isso aí. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar log. De 1 sobre 10. Dividido por log de 1 sobre 2. Tudo isso aqui vai ser igual a t sobre 5.730. Bem, aqui dá para a gente aplicar a propriedade de log, a propriedade do quociente, do logaritmo. Então, aqui a gente pode aplicar aqui em cima e aqui embaixo. Então, vai ficar como? Vai ficar log de 1 menos log de 10 sobre, tudo isso aqui dividido por, agora aplicando de baixo, log de 1 menos log de 2. Tudo isso tem que ser igual a t sobre 5.730. Então, vamos resolver esse cara aqui. Então, log de 1. Log de 1 é quanto? É 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 é 1. Então, log de 1 na base 10 é 0. Então, a gente tem esse log de 1 aqui de novo, que também vai ser 0. Menos log de 10 na base 10. Então, log de 10 na base 10 é 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 é 10. menos log de 2 na base 10, que ele falou que é para a gente utilizar 0,301. Certo? Lá no enunciado, ele fala que o log de 2 é para a gente utilizar o valor de 0,301. Tudo isso igual a t sobre 5.730. Então, olha só o que vai acontecer. Aqui vai ficar, então, 0 menos 1 é menos 1 e 0 menos 0,301 vai ser menos 0,301. Então, vamos fazer isso aqui. Igual a t sobre 5.730. Bem, o que a gente sabe? A gente também dá para se livrar desse sinal. Essa operação aqui vai ser o quê? Vai ser um positivo, porque menos com menos é mais. Então, a gente já pode descartar esse sinal de menos aí. Manda ele embora logo. E a gente já fica com 0,301. 301 igual a t sobre 5.730. Bem, aí o que acontece? A gente agora pode fazer a nossa multiplicação cruzada. Então, vamos aqui. A gente multiplica isso por isso. Isso por isso. Então, vai ficar o seguinte. t vezes tudo isso vai ficar tudo isso vezes t. Então, vai ficar 0,301t. Porque 0,301 vezes t vai dar 0,301t. Igual a 5.730 vezes 1 vai dar 5.730. Então, 5.730 vezes 1 é o próprio 5.730. A gente percebe o seguinte. Que esse 0,301 está multiplicando esse t. Então, esse número aqui, ele passa dividindo. Então, esse cara aqui que está multiplicando. Vai passar aqui dividindo pelo nosso bom e velho atalho. Certo? Então, vai ficar 0,301. Então, t, se você fizer essa conta aqui. É claro que nesse caso aqui já precisava do auxílio de uma calculadora. A gente vai observar que a gente pode aproximar o valor. Vai ser aproximadamente igual a 19.036 anos. Então, se você fizer essa conta aí. Se você dividir 5.730 por 0,301. Você vai chegar nesse resultado aqui. Aproximado. E a gente vê lá qual é a alternativa que tem esse resultado de 19.036 anos. É a letra C. Então, a resposta correta é a letra C. Ficou com dúvida? Posta nos comentários. Hoje é só. Fico por aqui. E na próxima aula, nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 40. Basicamente, a ideia é a mesma aqui. Ele vai começar com uma exponencial. Certo? E aí, no final, ele vai te dar uns logs aqui. Porque, certamente, você não vai conseguir resolver com exponencial. E vai ter que, depois, utilizar a ferramenta de log. Então, é o que eu recomendo. Vou deixar essa como a lição de casa. Certo? Para você tentar fazer. É bem parecido com o que a gente fez aqui. Certo? Bem parecido com o que a gente fez aqui. Então, essa atividade ficou como lição de casa. Ficou com dúvida? Posta nos comentários. Por isso é só. Fico por aqui. E foi.